O governo de Rondônia sancionou a lei número 5.142, que estabelece o procedimento virtual de informações e de acolhimento dos familiares de pessoas internadas com doenças e infectocontagiosas durante endemias, epidemias ou pandemias em hospitais públicos, privados ou de campanhas sediados no Estado. A lei de autoria do Poder Legislativo foi sancionada pelo Poder Executivo. A lei estabelece que, ao receberem pacientes que sejam internados em leitos, centros de tratamento intensivo ou em unidade de tratamento intensivo, UTI, os hospitais públicos, privados ou de campanha devem preencher, no momento da entrada no centro médico, um formulário que contenha dados de pelo menos um familiar ou pessoa próxima para o recebimento de informações acerca da situação clínica do paciente. De acordo com a lei, em seu parágrafo único, os casos em que os pacientes sejam internados inconscientes ou que não saibam informar um contato de familiar ou de pessoa próxima deverá ser realizada à busca ativa por um assistente social de saúde. As informações deverão ser enviadas diariamente, ao término de cada dia, como atualização sobre o estado de saúde do paciente, sob a supervisão do serviço social da respectiva unidade de saúde, preferencialmente por meio de aplicativo de mensagens em formato de áudio, possibilitando a recepção das comunicações por pessoas que tenham dificuldade com a leitura.